Fala galera, vamos mais uma vez aqui no CSGO Magic, hoje nós estamos com 350 dólares, vamos tentar bater a marca dos 500, tá? Deu dois azuis aqui, se der mais um azul vai estar perigoso, então vamos começar baixo aqui, vamos colocar essas duas e vamos sair no 1.5 galera, vamos embora. Faz tempo que não dá um baixo, né? Vamos sair no 1.2, melhor, mais safe. Aí, 1.2, beleza. Vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar e vamos sair no 1.2 de novo, até a gente chegar nos 500 dólares, vamos ver. Essa é uma tática boa, você ir jogando baixo com skins baratas aqui, 1.10, 1.2 e tal. Lembrando que a gente tem que bater a marca aí dos 500 dólares. Caramba, esse crédito está alto, hein? Olha lá, 16.07. Vamos colocar de novo essas duas armas aqui, vamos sair no 1.2. Beleza. Vamos embora. Beleza. 372 dólares já. Vamos mais uma vez no 1.2. Olha lá, 5.87. Vamos colocar de novo esses itens, 1.2. Agora, está com chance de crashar baixo. Pode ser que crashe antes aqui. Beleza. Estamos chegando nos 400 dólares agora. Mais um azul alto. 2.72. Bora de novo no 1.2. Bora. Olha lá, 1.00. Estava próximo de dar isso, velho. Bem próximo. Vamos colocar agora. E vamos sair alto com esses 66 dólares aqui. Sair no 2, vai. 2 é um número bom. 1.9. 1.9. Beleza. Vamos colocar essa GUT e vamos sair no 5 agora. 1.9 agora. Agora tem que dar alto. 2.9. 4.1. 2.4. Vamos até o 5. 3.8. 4.0. Vai. Boa, galera. Olha lá. Chegamos aos 541 dólares. Era isso, bora lá pro vídeo então, galera. Ninguém tem granada? Ninguém tem. Caminhão. Tomou mel. Tem mais um que tomou mel. Lixeira a 1. Nossa, que brinadeira, velho. Rua. Lixeira aqui. Peguei lixeira. Tá, são os dois costas, eu acho. Lixeira e banco, lixeira e banco, lixeira e banco. Rua 1. Lixeira agora. Tô matando. Tô tomando bom, velho. Deu click. Tá mirada em mim, velho. Foi mal, velho. Tava mal. Bang fundo, hein. Eu fumo essa cola lá. Vou pegar mais uma. Banguei. Liga, liga. Vai pegar uma N10, ó. Tá. Comei split. Peguei split. Boa. Fazei a smoke banco aqui. Tem bang aqui, alguém? Banga pra mim, senhoras. Eu tenho. Vou bangar. Eu banguei. Vou lutar o valor. O plano tá direto, mano. Cuida com as brigas. A bomba foi plantada. Só se nego tiver fundo. Posta um banco, mora todo. Posta um banco. 2 liga. Pegae fundo. Peguei fundo. Mais um, mais um banco saiu. Tomou muito tiro. Tomou muito tiro. Banco e banheiro. Deu o click. Fui sorte. Eu ouvi aí, mas... Relaxa, relaxa, relaxa. Be clear, be clear. Luntei aberto. Ligação, parece. Não sei. Tô na frente da liga. Peguei um Bass TR. Spam mais. Tem dois ali. Tô indo aí, tô indo aí. Tô vindo dano, não tem nada. Deve ter liga, velho. Vou olhar a liga agora. Pô, tem uma bangue pra gente comer ali. Liga? Pode bangar agora. Ah, vou fazer a bangue. Boa. Boa time! Alguém banga pra mim. Tô bangando. Nossa, errei. Eu não. Banguei. Banguei atrás. 2 liga. 2 liga. Mano, ele colou, mano. Ah, me. Tô, né? Sim, mate. Tivesse bangado no segundo... Antes, eu matava os dois, velho. Balão. Balão. Morto. Vai ter liga aí, será? Ó o cara da esquerda! Meu Deus! Carai, eu tava atrasado. Foi mal, mano. Relaxa. Que posição. Ó, tem uma smoke duas bangues. Dá pra gente fazer uma entrada B aqui. Ou A, mano. Smoke o lixo. Parabéns. Que que cê acha? Vamos ver? Vamos lá. Salve, Ricardo! Bom dia! Tchau. Tchau. Hum, tá no marotinho ali, velho. Tem um água aí, Dut. Isso. Vai. Nossa. Valeu. O MP tá fundo? Balão, balão. Abaçou, abaçou. Tô cego. Tô cego. Dois, dois. Peguei um na B. Os terroristas ganham! Passamos! Fazendo 2 smoke no meio do bomb Faz! Faz e banca por cima! Tá! Manguei uma bomba E segui sem querer Ele tá da frente da ponte Ou em cima do bomba, não sei Você tava com qual arma? AK Dois sapos Caramba! Flash Salve Delete! Como é que você tá, velho? Beleza! Tenta pegar esse Liger? Ele tá avançando? O Minho tá avançando Vai que vai Tem AWP meio Liga um desse, né? Tava o seu cimento Tem um cara balão Tem um cara balão, velho Tenta pegar o balão Poxa Peguei um balão Você corta dele semente Tem um avançado aí, Nog Mas tá peguado! Péu Tem um cara balão Caralho Tem um cara balão Tem um cara balão Tem um esgoto Fua! Tinha uma alfa aí Isso aqui tinha um esgoto tão semelho Peguei um aí Pode descer liga aí Cuidado aí Peguei meio Foi dois aí Obrigado pelo host Matheus Me Banheiro Piste, piste um Acho que tá todo mundo aí Tem alguém que tá acionando a B Os dois vão estar aí Vai, vai, vai Cadê ele? Não, só vai só Tem um Como que ele chega Boa 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 Liga clear agora Liga pra clear Passei rua Tem um cimento avançado Vou acelerar a AK Boa 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 Concerto Peguei Galera Uma flecha Boa 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 Bom Boa Boa Tá na base CT em baixo com saída. Pegou AK, tá ainda lá no com saída velho. Vamo guardar. Os dois na B, os dois na B. Deixa eu ver ali que eu tô escondido, velho. Minha pezinha da B. É, tá pulando, tá pulando, tá pulando. Deixeira. Deixeira, deixeira, deixeira. Dominar o fundo, comenta. Não, tá no caminhão, não tá no caminhão. Pode plantar, tô olhando, deixeira. Deixeira, deixeira e bala, deixeira. Deixeira. Muito boa. Deixeira. 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 Morreu o caminhão Mais um cara pro lixo Morreu o caminhão Bombe, bombe, bombe Aaaaah O cara pareceu todo lagado na tela E aí Vou jogar uma meio Vem fundo também É a rua? Liga Volta no pezinho No pivô você diz né Será que ele tá ali ainda Ou será que ele voltou Eu acho que ele tá olhando tudo bom Bangaram fundo Não mano Tem um nego banco Tem um nego banco É banheiro não tá velho Quero ainda receber eu posso smocar a ponte e bangar a cimenta Pode ser, pode ser Vamos Vou smocar a ponte e bangar a cimenta Vou smocar a B aqui Posso bangar a cimenta? Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido hein galera Balão morto Nossa senhora Piche, piche, piche Banheiro, banheiro pongo Eu pego ele, eu pego Tá ali, tá ali no piche Tá bem na frente da smoke Foi pro pivô mano Voltou, banheiro Pivô O que que é pivô mano? Pivô é no banheiro Onde o Alpi fica sabe? Naquele meio ali Aquela portinha ali Isso, sanduíche, pivô Cada um chama de um jeito A gente fala pivô Venha, venha Meio nada galera Cuidado B Tem um na base TR Tem um na base TR Saiu quatro, quatro brigando Boa, mais um fonte Dois cara rua Dois cara rua e um fonte Eu comendo? Não Isso que rolou agora Não pode rolar, tá ligado? O Dut Me deixou ali Sozinho no meio É Trocando tiro com o cara no meio Mas ele não pegou Liga de frente Eu me fodi Eu pensei que ele tava de olho ali Vende a faca do nada Volta com faca, luva e Dragon Lore Pô Maloriaca Eu já tinha Eu já tinha uma luva né? Fundo longo Fundo bom Fundo em banheiro 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 Boa Banheiro bem Quase isso Matheus Eu não tenho grana O pessoal acha que eu sou rico Eu não sou rico não Tem uma luva Eu não tenho grana Não tenho grana Eu não tenho grana Fundo em banheiro que eu vou fazer, que eu vou abrir a porta aqui pra você. Dois, dois. Dois, dois, três. Um, três água. Comeu, comeu. Tá no cimento, cimento. Peguei meio. Boa, boa. Só ele? Eu pego por trás. Eu pego por trás. Caralho, cês tão maldosos, hein? Tem, vai pegar a M4 no banheiro. Jesus amado, penei que não é desgraçado. Piche e piche e fundo. Balão e piche. Que eu vi. Dois caras balão e um fundo, hein? É um cara fundo de co... É, fundo de co... É, fundo de co... Boa. É ótimo. Só que ele atira sozinho. Será que voa? Vou lotovar aqui o esgoto falso. Que pé? Dá pego. Ah, tem dois meios de volta. Vamos ver se eles deram sem liga. Não tem como, deram sem liga. O verde tá ali. Falei. Coelho da liga, mano. Põe, vamos botar o bomb. Vamos botar o bomb. Vamos botar a fonte. Vamos botar a fonte. Vamos botar a fonte. Vou botar a fonte. Fonte. Tem outra bug em fonte, se quiser. Smoke. Tá ensinando a municinha aí. Tem outros loucos sapão aí. Tem sapo, tem sapo. Tá, se você quiser flash, só pede, tá? Beleza. A gente não tem nenhuma smoke na B, nem uma local. Sim. Tem um meio. Ajuda, ajuda ele sapongo. Deixa que eu curar um segundo. Meio fundo. Tá. Sapão. Chamei atenção aí. Beleza. Tô maquiado. Tá beitado, mano. Acho que vai ser a dois. Ah, vai ser a dois. Eu acho. Fundo. Me respeito, please. Guarda água, hein? Tem um cara costas. Tem um cara costas aqui pra ligação. O cara me ouviu. O cara me ajudou. Tem meio. Tão rabo. Pelo rabo. Fire no coto. Quanta. Tem um. Tem um. Tem um peão livre. Tem um. Tem um. Tem um mel. Tomou mel, tomou mel, tá meadaço, velho Dá um pixel aí, Laran, rapidão, vê se tem alguém Tô aqui, tô aqui Não, por enquanto é clear, velho Tem um pra ligação que tá... um com uns 20 de vida Liga ou voltou, liga ou voltou Tem uma cara lá, velho Desculpa C4 aqui Tem uma grana? Não, 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 relaxa, tava lá uma boss aí Caramba, o nego tá muito devagar, velho Que isso Acho que vamos guardar, porque ele é o mel no cara Rola isso? 3x2 e os caras guardarem, mano? Estão sem dinheiro Que isso Estou de full nerd aqui de prova Entrando lá, entrando lá Se quiser descer, liga, azul Desce, desce e liga aí Nada, nada, meio Comendo liga, velho Tá Cimento, velho Liga também, vai ser bem Fica no bomba Vai ser bem mesmo? Eu tô cercado, velho Não tem que fazer Tem sapon e cimento Cimento tá dentro, velho Não entrou não, velho Ele tá na 7px ali, eu acho Tem um na boca do sapon Vou botar o sapon Vou botar o sapon Bugar o sapon do arco Vou botar o sapon do arco Discovery Tem um sapon Tem barulho rua, aspa, velho Tem Tem arte Vou fazer uma banca em rua Tem mais um sapon Deux sapon Deux sapon Tem ACD o Zod? Não Se quiser bang no fio, eu faço, viu? Quer bang? Nog. Banguei uma aí, sapão. Dois, dois abrindo, dois abrindo. Dois cegos, dois cegos. Que isso, pezinho? Os caras deram pezinho. Nego deu pezinho, cimento. Ponte. Ponte, ponte. Que isso? Que isso, os caras entrando sapão e os outros dando pezinho. Me ensina a jogar esse jogo de novo, mano. Que isso, mano. Os dois cegos na minha tela, que eu não morri. Tem algo no meio, velho. É algo em cima. Tô ficando no meio. Com a mesma bola. Tem, tem beat, tem beat, mano. Nice. O outro eu não vi. Tô miado, tô com 10 de vida. Preciso de ajuda que a bomba tá na rua aqui. Chega nele. Tá. Ponte, é. Ponte, é. Tá. Tá. Tô miado, tô miado. Tô miado. Tô miado. Tô miado. Pra onde ele foi? Por o glitch? Ou tá na de ele? Ele botou, botou, botou. Tô miado, botou, botou, botou. Tô miado, botou. Eu tô com 10, eu vou bem atrasado, galera. Deve tá na base aqui. Tá, base CT, base CT. Ok, errado. Ele marotou no banheiro. Boa. Ele marotou o banheiro. Eu ouvi esse cara banheiro, mano. Eu não tinha visto. Smoka meio não, Cid, eu vou cravar a joga. Bangaram aqui. Sai o cara, liga. Tem pra B, tá. Morreu, morreu. Cid, 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 cid. Cid, cid, cid. Cid, cid, cid. Cid, cid, cid. Nego, tu destruiu os caras ali. É, mano. Nego tá ferido, a gente tem que tratar como ferido. É assim que a gente faz, velho. Cid, cid, cid. 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 Cid, cid.